Na opinião da semana acompanhamos João Bosco Monte, é presidente e fundador do Instituto Brasil África. O Brasil e a África se parecem muito. Eu costumo dizer que o Oceano Atlântico, que de fato algumas pessoas dizem que divide o Brasil e o continente, o Oceano une. E o Brasil está olhando para a África com bastante cuidado, com bastante atenção. As relações comerciais com diversos países africanos têm se intensificado. Especificamente com os países de língua portuguesa, o Brasil tem olhado de forma especial. O Instituto Brasil África tem intensificado a aproximação de interesses brasileiros e africanos, buscando uma agenda de aproximação, de cooperação, de parcerias, mas também de oportunidade de negócios. Muitas empresas brasileiras entendem que do outro lado do Atlântico pode estar um porto seguro. O potencial do continente africano, de países como eu acabei de mencionar, Moçambique e Angola, as duas capitais, os dois países com quase 8 milhões de pessoas, com potencial tremendo de consumo, mas também muitas coisas por fazer. Se nós olharmos para o retrovisor, o Brasil há 30, 40 anos, parece muito, ou parecia muito, com muitos cenários que nós temos hoje no continente africano. E, portanto, tem oportunidades. Muitas lições ou dever de casa que algumas organizações e que empresas brasileiras fizeram podem ser, sim, implementadas e aplicadas no contexto africano. O Instituto Brasil África, todos os anos, realiza um evento, que é o Fórum Brasil África, e que trata de um tema específico, um tema contemporâneo para o Brasil, para a África e para o mundo. E este ano, em novembro, São Paulo vai receber líderes mundiais, líderes africanos, líderes brasileiros, para discutir um tema muito importante, que é a segurança alimentar. A África precisa resolver de forma muito objetiva e urgente a produção de alimento para si, para os seus nacionais, para os africanos, mas também pode resolver problemas de outras regiões. A produção de alimentos é uma necessidade urgente, imperativa. E o Brasil já mostrou que pode, de uma forma muito objetiva, transformar a realidade. O Brasil, que era o importador de alimentos há três décadas, quatro décadas, hoje é um dos maiores produtores de alimentos de grãos. E isso pode ser, certamente, trasladado para o contexto africano. Fica por aqui esta edição do Causa e Efeito. Pode rever este programa em RTP Play e comentar na nossa página do Facebook. O Causa e Efeito regressa na próxima semana. Até lá!